Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim aqui te falar como tirar as ideias do papel, as ideias de empreender da sua mente e realmente empreender, realmente mudar a sua vida nesse ano de 2021. Bom, se você não me conhece, gente, eu vou me apresentar aqui rapidamente, contar um pouquinho da minha história mas quem me segue aqui no canal já é batido, né? Então já se inscreve aí, já deixa o like também, tudinho, pra dar aquela força pro canal aí antes de mais nada. O ano de 2020, ele foi um ano difícil pra todo mundo, um ano onde todo mundo ficou com medo de muita coisa muita gente passou por situação de doença, situação difícil, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu quase que toda a esperança, eu sei, né? A pobreza voltou a estar mais presente no nosso país, né? Infelizmente, os índices de pobreza, na verdade, do mundo inteiro aumentaram no ano de 2020. Mas eu, Camila Santos, não tenho o que reclamar do ano de 2020. No ano que passou, eu consegui, gente, sair do emprego que eu tinha, que era um emprego que eu não gostava, que não me trazia felicidade, eu me sentia sugada naquele emprego, diminuída, enfim, eu me sentia hipotente pra eu conseguir empreender, pra eu ter o meu próprio negócio. Muitas pessoas me perguntam, né, o que que eu trabalho, né, aqui no canal de verdade? Eu venho aqui dar dicas pra vocês, mas o que que eu faço? Eu trabalho há muitos anos com marketing digital, com internet, através do gerenciamento direto de lojas virtuais, né? Então, trabalho com isso, auxiliando lojas virtuais. Também tenho esse canal aqui, que sim, ele me paga, né, o YouTube paga. Então, por isso que eu dependo, né, mais do que nunca dos comentários de vocês, dos likes, né, dos compartilhamentos. Por isso que é tão importante pra nós, produtores de conteúdo, o engajamento de vocês. Bom, mas não é sobre mim que eu tô aqui pra falar hoje. Essa é a minha história resumidamente, bem resumida aqui pra vocês. E como eu fiz isso, e como você pode fazer também. Se você tem um sonho, gente, de empreender em qualquer uma das áreas que eu falo aqui pra vocês no canal, em qualquer uma das áreas, né, que a gente fala aqui, que eu pesquiso, que eu trago, ou, de repente, em uma área que eu não falo aqui pra vocês do canal, né, que eu não abordo aqui, enfim. Você tem que fazer um planejamento. Você tem que se planejar, você tem que começar a partir de hoje, colocar a mão na massa, por mais que você não tenha nenhum centavo pra empreender. Eu já falei um milhão de vezes aqui pra vocês, vou pegar aqui atrás, só um minutinho. Deixa eu ver se o microfone alcança. Eu já falei, quem me segue, sabe que eu já falei um milhão de vezes aqui pra vocês, desculpa aí pelo barulho da cadeira, deste livro aqui, O Segredo. Esse livro aqui, gente, ele tá aqui onde eu trabalho, por enquanto. O ano que vem a gente vai ter cenário novo, tudo mais, muitas novidades vão vir por aí, novidades boas, né, nesse mês de janeiro vão vir, né. Então, eu falo sempre pra vocês desse livro aqui, porque esse livro, ele ensina a você como se planejar espiritualmente pra vir as coisas, pra materializar tudo que você deseja. Então, gente, quando eu quis pedir a conta do meu emprego e ter o meu próprio negócio, viver do YouTube, né, enfim, trabalhar por conta própria em casa, eu tive que fazer esse planejamento. Depois de ler esse livro, eu entendi como fazer. Depois de assistir o filme desse livro aqui, tem no Netflix, tá, assistam. Então, eu entendi como fazer, como dar certo, né, como me planejar. E basicamente é o seguinte, se você hoje quer, por exemplo, vamos supor, vender donuts gourmet, ter um delivery de donuts, que é um negócio que eu adoro falar pra vocês aqui no canal, você vai ter que começar a se planejar. Então, comece a escrever no papel tudo o que você vai precisar pro seu negócio, né, tudo o que você vai precisar fazer, tudo o que você vai precisar se organizar. Pesquise, né, faça, de repente, um curso na área, né, pra você conseguir ter mais informações sobre o assunto. Comece um planejamento. Se você não tem um centavo hoje pra já ir pra ação, comece o planejamento. Foi assim que eu fiz. Lá em 2019, quando eu comecei a planejar a minha demissão, né, pedi a conta e tudo mais, eu não tinha dinheiro pra ficar em casa. Imagina se eu ia ter dinheiro pra pedir a conta do meu emprego e ficar em casa sem fazer, não sem fazer nada, mas investindo num outro negócio, né, sem receber já imediatamente. Eu não tinha dinheiro. Não era uma realidade pra mim. E aí, no final de 2019, depois de ler esse livro aqui, eu comecei a me organizar. Eu escrevi no papel, primeiramente, tudo que eu precisava. Então, na minha mente, eu precisava eliminar, pagar muitas contas que eu tinha pra ficar com o mínimo possível de dívidas, né, assim, só, sei lá, com água, luz, internet e a comida, né, as coisas básicas. Então, eu fui pagando, quitando minhas dívidas, não fui refazendo outras, né, porque a gente tem a mania de, muitas vezes, a gente termina de pagar uma televisão, sei lá, no cartão. Vai lá e já compra outra coisa que tá precisando. E aí, né, sempre tem dívidas. Então, eu fui fechando o ciclo, fui realmente encerrando as dívidas e não fui começando outras, né, no final de 2019. Aí, veio o Natal, primeiro do ano, tal, festas e tal. E aí, veio o janeiro. Todo mundo endividado, mas como eu tinha me planejado, eu paguei todas as contas do início do ano. Então, documento de carro, sabe? Todas aquelas contas que vêm no começo do ano. E aí, eu ainda tava tranquila, porque nem viajar eu não tinha ido, não tinha ido passar Réveillon fora, nada. Porque eu tinha na minha cabeça essa meta que eu queria pedir a conta do meu emprego e trabalhar em casa. E valeu a pena o esforço, gente. Então, se planeje, né? Pense bem o que você quer fazer, como que você quer fazer, né? Como que você vai colocar isso em prática, de acordo com a sua realidade. Não me cabe, gente, vir aqui e falar pra vocês um planejamento de cabo a rabo. Porque vai depender muito da realidade de cada pessoa. Tem gente que tem mais dinheiro pra investir num negócio. Tem gente que não tem nenhum dinheiro. Tem gente que, no momento, só tem a vontade de empreender. Então, isso vai depender muito. Mas eu garanto pra vocês que se você tiver zero reais, mesmo assim, você consegue empreender. E dar um jeito. Por quê, gente? Quando a gente começa a fazer esse planejamento, quando a gente se vê trabalhando no que a gente gosta, no que a gente quer trabalhar, quando a gente se vê na rotina do negócio, quando a gente começa a colocar tudo assim num papel de verdade. Eu tenho até um caderno aqui de planejamento. Quando a gente começa a... Parece que é colocar isso pra fora, falar pras pessoas, né? Materializar, falar pras pessoas mais próximas de você, que também não vão te criticar, né? Falar, Ah, eu quero montar um negócio. Quando você começa a verbalizar, a escrever, parece, gente, que tudo que tá ao redor começa a se mover pra que a sua ideia dê certo. Pra que você consiga. E até coisas ruins acontecem pra que você consiga dar aquele salto que você precisa, né? Pra que você consiga sair de onde você tá e ir pra onde você deseja. E aí eu vou contar outro exemplo que aconteceu comigo. Então, eu vinha nesse planejamento no final do ano de 2019. Em janeiro, aconteceu uma coisa muito ruim no meu emprego. Muito ruim mesmo. Eu fui trocada de sala pra uma sala com pessoas que eu não gostava. Isso me causou picos de ansiedade muito grandes. Eu tive problemas com ansiedade. Eu tomo ansiolítico, né? Eu já tenho esse problema já desde sempre. E aí mudou toda a estrutura, mudou um monte de coisa dentro da empresa que eu trabalhava. Eu tive que fazer essa mudança de sala, como eu falei. Trabalhar do lado de pessoas que eu não gostava. Pessoas tóxicas. E aí, naquele momento, eu vi que a minha vida piorou demais. E eu não entendia o que estava acontecendo. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que como eu queria sair do meu emprego, como eu queria empreender, tudo estava conspirando pra que me colocasse no lugar que eu queria. E aí foi isso que me deu um start pra eu pedir a conta. E foi o que eu fiz, sabe? E foi graças a isso que eu estou hoje aqui trabalhando em casa, tranquilamente, ganhando mais do que eu ganhava de salário no meu antigo emprego. Então, foi isso que me fez. Talvez se a minha vida não tivesse piorado tanto, eu não teria conseguido empreender, sabe? Eu não teria conseguido pedir a conta. Ter aquela coragem de pedir a conta. Porque, afinal, era um salário garantido, sabe? Então, gente, se planeje, coloque no papel tudo o que você quer fazer e comece a imaginar como você vai fazer. Se você fizer essas pequenas coisas... Pequenas coisas, gente! Que eu estou falando aqui pra você, você não vai gastar nada. Se você fizer essas pequenas coisas, o mundo ao seu redor já vai conspirar, né? O universo, eu não sei o que você acredita, Deus, vai... Tudo vai começar a conspirar pra que você consiga estar aonde você está imaginando, materializar aquilo que você está imaginando, que você está verbalizando. Então, é muito importante fazer isso, sabe? Depois que eu descobri esse livro aqui, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu, o segredo, né? Muitas coisas mudaram na minha vida. Hoje eu consigo me planejar e hoje eu consigo traçar metas e conseguir alcançá-las. Então, isso foi fundamental pra mim e é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, tá? Espero mais uma vez ter ajudado, assim, de verdade. O meu papel, a minha missão nessa vida é ajudar as pessoas a empreenderem. Então, espero no fundo do meu coração ter tido esse dado, tá bom? Super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!